Fala estudante, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Estudante Online, aqui é o Kesley falando com você. Hoje nós temos um vídeo muito especial para você que quer ser jovem aprendiz em 2018. Pois é, eu falei para você que as oportunidades iam começar a ferver no mercado, mas você não acreditou, né? Pois é, agora está desesperado. Mas fica tranquilo que aqui no Estudante Online nós vamos divulgar as melhores oportunidades e hoje é o dia de divulgar mais uma. Sabe o Banco Itaú? Aquele banco que você conhece muito bem porque ele só é o maior banco do Brasil? Pois é, ele está com vagas abertas para jovem aprendiz em São Paulo. Eles vão contratar mais de 100 jovens aprendizes por mês até o final do ano. Então você que é de São Paulo ou cidades vizinhas, grandes de São Paulo, presta muita atenção nesse vídeo que eu vou te ensinar na prática, aqui no computador, como que você vai fazer para se inscrever nesse processo seletivo. Vem comigo! Mas antes da gente começar o vídeo de fato, que tal você receber oportunidades de estágio de jovem aprendiz no seu e-mail toda semana? Pois é, tem um link aqui na descrição, o primeiro link na descrição para você deixar o seu e-mail para receber oportunidades semanalmente, oportunidades nacionais de jovem aprendiz e estágio. É uma iniciativa aqui do Estudante Online para ajudar você que quer trabalhar esse ano. Bom, então agora nós vamos para o computador. Quem está organizando essa seleção é o CEE, que você conhece muito bem. E agora eu vou te ensinar como fazer isso aqui no computador. Então vai acompanhando passo a passo comigo. Pessoal, eu já estou aqui no Google, tá certo? E agora eu vou ensinar você a como se inscrever no processo seletivo do Itaú. No Google você vai digitar CEE. A primeira opção que aparecer é você vai clicar, que é o site do CEE. Aqui você tem duas opções para entrar lá no processo seletivo do Itaú. Ou você faz o seu login e senha, faz o seu acesso. Se você não tem ainda um cadastro no CEE, clica aqui nesse botão, cadastro. Ou você vem aqui em Estudantes, tá vendo? Então vamos por Estudantes que é mais fácil, eu não preciso fazer o login. Clicando aqui em Estudantes, vai aparecer essa página, que é a página que tem todos os processos seletivos em aberto do CEE. Aí você vai descer e aqui tem Processos Seletivos, tá vendo onde eu estou selecionando aqui? E aqui é onde está o processo seletivo do Itaú. Tem vários, inclusive, aqui você pode até verificar depois. Depois, Prefeitura de São Paulo está com processo seletivo, geralmente é para estagiário, porque o CEE foca mais em estágio. Mas tem vários outros processos seletivos aqui que vocês podem verificar se se encaixa no perfil de vocês, se é de vocês. Mas vamos ao foco. O foco aqui é o Itaú, tá vendo aqui? Bem aqui nesse cantinho. Ele pode mudar de lugar, até porque aparece oportunidade aqui diariamente no CEE, tá bom? Então você vai clicar aqui em Itaú, vai abrir uma nova aba. E aqui está a página do Processo Seletivo de Jovem Aprendiz do Itaú. Então vamos lá. Primeiro, você tem que estar cursando o ensino médio ou já ter concluído o ensino médio, tá? Não tem problema, tem gente que fala, mas é preciso estar estudando. Não, não é preciso. Inclusive a gente falava aqui no canal, mas não é preciso, tá? Algumas empresas, elas só contratam se o jovem estiver estudando, mas não é um requisito. A região é São Paulo, como eu falei pra vocês, e é na capital. As vagas serão abertas na capital. Isso não significa que você, que é de Guarulhos, você que é de Poá, não possa participar, tá certo? Você pode sim, porque faz parte da grande São Paulo. Aí você vai vir aqui, ó, período de inscrição. Então, veja bem que as inscrições abriram dia 24 de janeiro de 2018 e vão até o final do ano. Os procedimentos pra inscrição, vocês vão entrar no CEE, vão fazer o seu login, e vai colocar a sua senha, vai entrar e vai voltar aqui no processo seletivo pra se inscrever. Se você ainda não tem cadastro no CEE, assiste esse vídeo aqui que eu ensino a como fazer o cadastro, tá? Vamos lá pra próxima informação. Olha só que isso aqui é o mais importante, tá? Quantas pessoas vão ser contratadas por mês pelo Itaú? Média de 100 vagas por mês. Os requisitos, ter entre 16 e 22 anos. Isso aqui é importante, porque eles não colocaram nem 14. Nem 24. Por que que eles não colocaram 24? Porque quando você completa 24, você não pode mais ser aprendiz. Então, eles sempre contratam dois anos antes, até 22 anos, porque aí ele tem um período de dois anos pra ficar com você, e depois você tem que ser exonerado, tem que sair, porque com 24 não pode mais. Quais são os benefícios? Olha que parte importante. Política de salarial diferenciada, auxílio-transporte sem descontos, vale-refeição, e vale-refeição no Itaú, com certeza deve ser muito generoso, assistência médica e odontológica, e seguro de vida em grupo. Muito bom, né? Cargo horário, 6 horas. São 6 horas trabalhando no Itaú. E as fases do processo seletivo vai ser o seguinte, vocês vão fazer a sua inscrição, depois você vai ter a triagem, a triagem que vai fazer, na verdade, é o CEE, de acordo com as características que o Itaú passou. A segunda fase, o processo seletivo CEE, entrevista coletiva ou dinâmica. Se você passa na triagem, se o seu perfil passa na triagem, é escolhido dentro das características que o Itaú pediu, aí o CEE te chama para uma entrevista em grupo, tá? Terceira fase, entrevista com o gestor. Aí, passou da entrevista em grupo, você já vai fazer uma entrevista com o gestor lá do Itaú, tá? A pessoa que está gerindo esse processo seletivo. E depois que você passar por essa última etapa e for aprovado, você vai passar pelo processo admissional. Jovem aprendiz tem a carteira assinada, então são todos os procedimentos burocráticos, tá? Agora, para se inscrever, tem um botão bem intuitivo aqui, bem grande, inscreva-se já. Você vai clicar nele. Aí, olha só, para se inscrever no processo seletivo, informe seu CPF. Você vai informar o seu CPF, eu não vou colocar, e a sua data de nascimento. Depois, você vai clicar em acessar. Aí, vai abrir um formulário para você colocar todos os seus dados. Você vai colocar todos os seus dados e vai finalizar a sua inscrição. A partir daí, já não é mais com você. O CEE se encarrega de fazer todo o processo de triagem para ver quem é que vai ou quem não vai para a entrevista, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo rápido para falar dessa mega oportunidade. Se você é de São Paulo ou cidades vizinhas, não perca essa oportunidade incrível de trabalhar em um banco como jovem aprendiz, o que é muito bom. Além disso, as possibilidades de contratação depois são muito grandes, então você tem como crescer lá dentro, tá? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. E mais fácil do que se inscrever no processo seletivo do Itaú é deixar o seu like aqui embaixo, que ajuda muito a gente que está criando esse conteúdo. Até a próxima. Tchau. Tchau.